Música Jovens empreendedores e empresários de Goiás, todos reunidos para receber uma homenagem em reconhecimento ao trabalho prestado a favor do desenvolvimento do Estado. Nós estamos aí celebrando dois momentos aqui, os 10 anos da AGE, Associação de Jovens Empreendedores do Estado de Goiás e também celebrando a existência do Fórum Jovem Empresarial de Goiás. Nós sabemos hoje da importância de estimular o empreendedorismo, desde a sua base, a formação escolar, como também no fomento e incentivo à geração de emprego e renda e de movimentar a economia em todo o Estado. E esse momento é um momento oportuno, até porque são vários jovens pioneiros que estão aí buscando, dentro das suas condições, lutar por mais oportunidades para os empreendedores, na redução de impostos, na igualdade, no fortalecimento, diminuição da carga de tributos, enfim, são várias bandeiras que permitem hoje celebrar um momento tão importante como esse. Atuando desde o início na AGE, Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, entidade civil sem fins lucrativos, que agora completa 10 anos, o atual presidente da entidade reconhece que ao longo desses anos, muitos desafios foram superados. As conquistas de hoje, elas vieram lá de 2006, em projetos, em trabalhos que foram realizados, para que conquistasse a confiança dos empresários, a confiança do poder público, para que a AGE pudesse estar no patamar que está hoje. Hoje a AGE tem um maior projeto de capacitação com o governo do país, a AGE Goiás tem, e é um projeto de capacitação que a gente conseguiu capacitar mais de 3 mil jovens, que é o programa Minha Primeira Empresa. E saiu daqui de Goiás, ele foi para outros estados, e está também no governo do Paraguai, gostou muito desse projeto, que é implantar lá. Então, daqui de Goiás, a gente levou uma sementinha para outros estados, até para outro país. Durante a solenidade, foram entregues certificados de honra ao mérito aos homenageados. Hoje a gente veio aqui para acolher essa homenagem dos 10 anos da AGE, me tornei presidente ano passado, a gestão são dois anos, são até dois anos para que a gente possa ter novos jovens sendo presidente, novos jovens com novos projetos, e com isso a gente possa ter bons projetos para esses empresários. Obrigado. 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 Obrigado.